Fala galera, bem-vindo ao Hollywood Max. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é o dia que eu trago para vocês o nosso quadro Heróis Contra o Fogo. E hoje no quadro de Heróis Contra o Fogo eu trouxe um cara especial, especial porque é aquele cara simpático que acabou de entrar há umas duas temporadas na série Chicago Fire e já conquistou a galera. É, todo mundo viu que ele veio para ficar. É o nosso galo, o galo personagem do Alberto Rosseide, que está hoje no nosso quadro Heróis Contra o Fogo. Carlos Rosseide, que faz o galo, é, nasceu aí no sul da Flórida em 14 de fevereiro de 1993. É um ator e cantor norte-americano que também está ganhando um grande destaque no elenco principal de Chicago Fire e promete ser um dos melhores e maiores nomes em a sessão da série nos próximos anos. O galo tem uma simpatia espontânea que namora com a câmera, como se costuma dizer quando o ator tem um carisma nato, que funciona aí como uma espécie de energia, imã para o público. O galo é um personagem que tem muito a oferecer, visto que o público ainda não sabe nada sobre ele, de onde veio, quem são os parentes, qual a sua história. Então ele tem muita coisa aí para produzir esse personagem, vai crescer muito ainda em Chicago Fire. Agora na décima temporada vai ter uma maior participação com o romance, com a Violet, os dois começaram ali desde o início, aquele lesco-lesco danado, as temporadas anteriores e agora deve caminhar para uma coisa mais séria, mais de um romance. Assim se propõe os roteiristas. O galo é isso aí, esse ator é muito bom, eu gostei dele desde o primeiro momento que apareceu na série e vai conquistar, vai se firmar como um personagem muito importante aí futuramente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais sobre a vida desse charmoso e talentoso ator aí, Alberto, que faz aí o nosso querido galo, que é muito querido aí em Chicago Fire. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe aí o seu joinha no nosso vídeo, para que outros fãs possam também assistir. E quarta que vem eu estarei de volta aí, trazendo um outro homenageado aí no nosso quadro Heróis Contra o Fogo, na sua, na minha, na nossa série favorita, Chicago Fire. Um forte abraço no seu coração e até quarta que vem. Tchau!